Teve início, neste final de semana, a campanha SOS Enchente Rio Itapecuru envolvendo o Rotary Clube, RC Satélite Princesa do Sertão, Casa da Amizade e Coordenação da Defesa Civil de Caxias, visando a arrecadação de alimentos, material de limpeza, além de higiene pessoal, para serem doados às famílias desabrigadas ou que estão sendo afetadas pelo Rio Itapecuru. René Ribeiro esteve no programa Contraponto, divulgando a campanha e pedindo ajuda aos caxienses. Essa campanha consiste na arrecadação de alimentos, material de limpeza, material de higiene, roupa, agasalho, colchões, que está afringindo a nossa comunidade ribeirinha. Então, todos esses parceiros vão estar recebendo essas doações que as pessoas queiram fazer e a gente está buscando que as pessoas ajudem. Exatamente. Nossos irmãos estão precisando da gente, é nessa hora que nós, os rotarianos, como uma missão de voluntário, uma missão social que nós temos, então estamos buscando fazer essa campanha. Os alimentos, materiais de limpeza e higiene pessoal podem ser entregues também nos pontos de arrecadação. Gráfica JM no Dinis Silva, Floricultura Artes e Delícia e Ideal Magazine no Centro de Caxias, Loja Saara na Avenida Nereu Bittencourt, Narclijóias, Decor e Jardim e Comercial ou Madrugada na Avenida Central, Posto Rainha na Coab, Irmãos Ribeiro no Morro do Alecrim, Medfarma no Campo de Belém e também na KM Armarinho e Papelaria na Volta Redonda. Durante a semana, durante as próximas três semanas, nós também vamos fazer um Rotary Day, chamado Dia de Rotary. Certo. Vamos botar uma barraca numa praça em Caxias, o primeiro dia vai ser sexta-feira, dia 21, né, sexta-feira, na Praça da Matriz. Vamos botar uma barraca lá e as pessoas que queiram passar por lá e deixar alimento fora esses pontos de arrecadação. Então, dia 21 tem uma barraca na Praça da Matriz para também receber essas doações. Receber essas doações. O foco é só doação lá, né? Só doação, exatamente. As doações e depois a gente vai, em parceria com a Defesa Civil, fazer essa distribuição para quem estiver precisando.